Música 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 Lesting o local que não me satisfaz Me satisfaz E não vai funcionar, eu vou entrar aqui no mar E eu digo esse problema, eu sei que o crédito é sempre assim Eu não sei que ninguém é fornecei Se tudo piorar, eu não sei do que sou Ei! Tá no meu quarto, o que é que eu vou? Agora eu vou lá, com o meu rock, agora Já me perdoe tudo, já me perdoe o dinheiro Mais um quarto, o que é que eu vou? É o comprar outro jogo Hoje em dia eu vou lá, o que é que eu não quero ter Eu vou lá, o que é que eu vou? Eu vou lá, o que é que eu vou? Agora eu vou lá, o que é que eu vou? Vem, 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 vem! Vem, vem, vem!